oi gente tudo bom sim oi oi gente como esta como esta boa tarde beleza beleza então tá bom a gente vai gravar um vídeo hoje aqui em harajuku na takeshi street e a gente vai provar duas comidas de rua e eu quero que você seja uma série no canal onde eu e o kaito sai para provar comidas de rua por toque então espero que vocês gostem comentem para mim vocês vão gostar e vamos lá começar aqui gente a gente vai nesse lugar aqui que vende muitas coisas mas a gente só vai provar duas é no andar ó chama mommy toys vamos ter que subir as escadas gente até lá em cima o infinito gente tem muita coisa ó tem crepes vários tipos a gente pode voltar aqui para provar todo o menu deles se vocês gostarem desse vídeo o kaito vai escolher gente olha a tapioca deles gente é um chá com bolinha de gente olha tem uma máquina automática que você pede aqui so choose yours kaito this ah this one oh yeah i think it's this one you can get discount here because we're youtubers it's gonna be for free the money doesn't gonna go yeah prita has so much money so the money couldn't go inside no i'm so poor kaito is rich here he's the famous youtuber oh my god i can put only once because i don't have money see i don't have money at all i stole this one from your pocket i got it so now time to go to prison you don't need money anymore yeah you can take it no i'm lying we don't have something like this in brazil yeah if you put it in brazil all people try to still money only in japan how do you know that how do you know that because you're walking with a brazilian girl right you know guys pizza has so much money so like she like rent this place that's i know what it's here now i'm rich and famous here in japan now actually they're gonna give me back the money it was just for recording okay it's all right they they give us this one number one you know why because i'm number one oh it looks nice you can put this yeah yes but school has poisier too lucky you want to put mustard as well yeah 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 you want to put alcohol what is that i don't know sugar oh my god we don't know so smart oh gente chegou as pois ó como vocês viram esse aqui é de tiramisu é de tiramisu tiramisu ok a gente vai provar esse aqui primeiro com sol na cara vamos ver o que o kaito acha é de tiramisu tiramisu é de me too oh my god so triste eu gosto de tiramisu eu gosto de tiramisu gente mas eu deixei ele escolher porque eu sou uma pessoa legal porque nos vídeos dele ele nunca me deixa escolher as comidas ele fala só para o vídeo escolhe aí só que ele sussurrou para mim ele nem sabe o que tu põe o mesmo você gostou? sim realmente? é melhor do que meu pão eu acho que é porque você está hungry sim não, não, não e eu tipo sim sim deixa eu ver gente deixa eu ver se está bom mesmo mas é só creme dentro sim, é só creme com a sua imaginação você pode sentir algo mais é só creme gente é só creme gente hum 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 eu vou tentar é um sonofact? é um sonofact? ok, ok hum 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 ok, you can have it usar essa? Vão? sim não,� nem com todo? sim ué é good, mas eu não gosto do tiramisu eu gosto hum hum Como eu sei? Você sabe? Eu vou provar esse aqui Esse aqui não é japonês, certo? Onde ele é? Minha casa? Eu moro em algo estranho Em Narnia Mais como espaço Eu deixei essas pessoas entrarem Eu aluguei aqui Oi gente, é assim o hot dog Eles chamam de hot dog, mas não é hot dog Cheezo hot dog Cheezo hot dog O que é em coreano aqui? Isso é escrito em japonês aqui E em coreano A maioria dos estrangeiros tem comida de coreano Mas... Eu tenho algo assim no Brasil, é chamada bolinha de queijo Bolinha de queijo? O que? Bolinha de queijo Bolinha de queijo Bolinha de queijo Prafe Isso Oi meninas Tá, eu vou provar É limbo? É limbo? É limbo? É limbo! É limbo! Não odeia como cheijo Não odeia? É limbo! É limbo! Eu não gostei Eu achei que foi um dinheiro gastado fora Porque eu paguei 6 dólares Isso aqui Eu peguei isso Mas esse é bom, certo? É E foi caro Se vocês vêm aqui não comer isso É o tiramisu Agora o Caet vai provar Ele comeu inteiro Ele amou o negócio de tiramisu Ele amou Você gostou? Não é queijo Não é queijo dentro É alguma meleca que eles botaram ali Mas você está ansioso, certo? Então você pode comer tudo Ela é algo que tem ! Tudo como alcohol agora Aqui! Esta parte! Esta parte! Está bem! Não, não, não Não, não É verdade? Deve ter muito boka mãos antes de chegar Eu acho que você tá... O braço ficou... É tipo... Confira-me, todas as pessoas no Brasil. Confira-me. Não. Isso é tipo... Alcool. Eu senti quebrou. A cabeça do menino quebrou. Jurou, Kai? Fala assim, jurou. Judo, fala assim, judô. Ele repetiu o que eu falei. Judo. Judo. Como você diz que eu gosto de alcoóol no Brasil? Alcoóol. 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 O Japão geralmente come nas ruas, não é? Sim, porque não é permitido fazer isso. Não é permitido? Eu não sei. Então você disse isso? É proibido. Ninguém faz isso. No Brasil a gente anda na rua comendo uma coxinha. Aqui no Japão a galera não come na rua. Eles não andam comendo. Às vezes eles param no canto pra comer um crepe. Mas tipo, é raro, sabe? E as comidas de rua assim, é igual no Brasil que é tudo fritura. Coxinha, pão de queijo, as coisas assim. Aqui também, é tudo fritura. As coisas que eles tem. Qualquer dia a gente mostra pra vocês. Se vocês quiserem vídeos da gente provando comidas tradicionais japonesas de rua. É só assistir os comentários. E o Kaique, para de comer. Bye. Bye bye. Têm uma assaduria aqui perto de casa. Têm uma assaduria aqui perto de casa. Música Tchau. Tchau.